E finalmente chegou aqui o Gestalt despertado na minha conta e gostaria de comentar com vocês as minhas primeiras impressões depois de jogar aí 3 dias com o Gestalt Os pontos positivos, os pontos negativos que eu encontrei aí de desafios e oportunidades de jogar com o Gestalt na minha conta Então sejam todos bem-vindos ao Mário Ticanador aí E sem ser a Wakely, esse vídeo não é uma review e sim uma experiência ao jogar com esse personagem, tá? Eu nem cheguei a mudar os cosmos dele nem nada, né? Ele tá com os cosmos bem antigão aqui meu, tá? Que eu estava utilizando antes do despertar da armadura dele, que eu não usava ele antes do despertar da armadura dele Só que eu já deixo uma dica pra vocês, coloque roubo de vida, porque na maioria das lutas que eu utilizei o Gestalt ele era top DPS Passando em todas as lutas do cano de gêmeos, inclusive E olha que o cano de gêmeos, ele é um DPS que eu gastava lá 3 de energia com ele E o Gestalt sem gastar a sua skill 2, ele ainda superava o cano de gêmeos só com as flechadas Dos inimigos gastando energia e você gastando uma energia Só disso ele já era top DPS na maioria das lutas Então ele tá com muito DPS e se ele tá com muito DPS é interessante roubo de vida pra ele recuperar a vida também Ainda mais você usa o Shun MM e aí ele fica lá lentinho, já que eu não usei ele com Devteros Perdi a graça de utilizar ele com Devteros e mais dá pra utilizar, tá? Mas no caso, ele com o Shun MM ele fica muito mais tanque, porque ele ainda é um personagem papel, tá? Ele, embora receba aqui redução de dano e tal, mas ajuda tanto assim não Eu ainda não resetei as skills dele, mas gostaria de deixar 2, 5, 5, 3 Ficaria melhor, mas dá pra deixar ele 2, 4, 5, 3 Eu acho que já dá pra iniciar aí umas gameplays aí com seu Gestalt Deixar aqui nível 5, ele só fica dando os ataques passivos Talvez até dá pra rodar ele com menos skill que 2, 3, 5, 3 Já dá pra você começar aí com o Gestalt, 17 livros É um personagem até ok pra se utilizar As principais interações que eu gostei de utilizar com ele é com a Sasha Toda vez que ele é atacado, ele dá o confe-ataque Ele lança flechas, acumula flechas, melhor dizendo E depois ele vai atacar junto com a Sasha e acumulando mais flechas também Outro que eu mais gostei, que inclusive já tem um vídeo, tá? De corte da live do PVP Que pra quem não viu eu vou deixar nos caques também, né? Porque aqui eu vou deixar uma outra gameplay no final do vídeo de corte da live Que não seja o combinho com o Milo Divino É um combo muito, muito OP Com uma sinergia absurda Que toda vez que o Milo joga novamente O Gestalt tá com uma flecha E ele acumula uma flecha Então o Milo tá atacando O Gestalt tá atacando flecha extra E gerando mais um de custo de energia no inimigo também Então tem uma sinergia muito legal Porque o Milo meio que faz essas duas ativações do Gestalt De tacar flecha extra e dar ele mais uma flecha pra ele tacar depois Então é um dos melhores combos assim que tem com o Gestalt Outro que eu gostei é o Aloni O Aloni Lost Canvas Como o Gestalt toda hora ele fica atacando flecha O inimigo joga, você joga, ele tá atacando flecha Dá pra você ficar ativando oportunamente aqui os 20% do Paraíso Perdido Do Aloni e obviamente o Saga Sapuri também Por ele ficar atacando toda hora Então em todo momento ele tá arrancando o PV dos inimigos Não é um dano tão uau assim Mas é um dano bem relevante Que ele causa aí nos inimigos com o Saga Sapuri Que eu nem estou vendo ele aqui Muito pelo que ele não está Ele tá na parte dos Gold né Então por isso que eu encontrei ele Então esses aqui são as melhores sinergias Que caso você esteja jogando com o Gestalt Eu acho muito interessante você jogar E aqueles personagens que adoram jogar com o Afrodite Divino É o Odisseus, é o Cano de Gêmeos Que você gasta energia, recupera energia É muito bom porque ele fica tacando mais flecha E acumulando mais flechas quando você vai gastando energia Então esses tipos de personagens são muito interessantes De você jogar aí com o seu Gestalt E que jogam mais de uma vez também Tipo Build Sangramento E você gastando mais energias ativamente Ele também terá a oportunidade de jogar também mais flechas Obviamente, só que aqui você vai ter que ter muito mais energia nessa situação Personagens que ele é muito interessante de jogar Obviamente, é personagens que gastam muito de energia Então o que a gente vê mais no meta é o Cano de Gêmeos É o que mais sofre com ele Temos a Comandante Pandora Mas eu nem enfrentei o Comandante Pandora Nos meus testes Mas cheguei a enfrentar, por exemplo, o Grande Mestre O Grande Mestre, Chirio Divino Só que Chirio Divino meio que não conta, né? Então já é uma zica Mas Grande Mestre usando o combo de Defteros Já arrancou mais da metade dos pontos de vida do Grande Mestre também Então essa galera de custo elevado O Gestalt é bem interessante De se utilizar contra E várias unidades de custo 1, por exemplo Que você puder colocar Que aí todo mundo fica utilizando lá Custo 1 Isso facilita com que o seu Gestalt também taque mais flechas nos inimigos Quando falo assim, né? Tanta coisa positiva do Gestalt Parece que ele vai estar um monstro causando dano sem parar E aí que vem os probleminhas do Gestalt, né? Um dos probleminhas é o próprio Xun-MM Cara, com o Defensa Xun-MM Parece que o Gestalt não causa dano com seus ataques passivos É muito bom você banir o Xun-MM Tá? Já fica uma dica Saori, curandeira em geral Desses que fica curando toda hora Incomoda bastante Embora ele vira o top DPS Mas é muito dano mitigado, né? Então é muito pouco dano Que a galera vai curando aos poucos Então parece que aquele dano monstruoso dele Não fica tão perigoso assim Em algumas lutas Exceto as vezes que ele vai usar sua skill 2 E ele está com bastante flecha armazenada E o inimigo está desprotegido Aí é muito dano Né? Se o inimigo tiver redutor de dano Se for um personagem DPS Tipo um Afrodite Divino Um Shura Sapuri Essa galera aí que não consegue Tocar muito dano É flechada E aí é hitkill mesmo Então ele está bem perigoso nessa parte Outro que me incomodou bastante É o Touro Divino Em algumas situações Que isso depende de quem você vai enfrentar Que como o Gestalt é lento Eu bani o Xun-MM em algumas lutas E deixei tipo Juni e Saori Em algumas lutas Então sem redutor de dano Por exemplo Aí o Aldebaran Divino Ficava dando contra-ataque lá É o cano do inimigo Atacou três vezes Pronto Já deu lá três ataques No meu Gestalt As vezes o inimigo Está com personagens Muito mais rápido E aí ele fica gastando Muitas flechas Deixar um Ogseus Por exemplo Aí fica atacando novamente O contra-ataque no Gestalt E ele como unidade de papel E sem redutor de dano Ou um Xun-MM Às vezes o Aldebaran consegue dar um hitkill Se ele não tiver alguma proteção Outro personagem que incomodou bastante É o Shiryu Divino Porque toda flechada É contabilizada como um único ataque E aí Se você dá sete flechadas em um único alvo E já está lá para o Shiryu dar o contra-ataque O Shiryu vai dar sete contra-ataques O Shiryu incomodou bastante A minha play Contra o Gestalt Então já fica um probleminha aí Caso você esteja enfrentando Muitos Shiryu Divinos no meta E também a dupla barrinha Thanatos e Serafina Ele enche muita barra deles dois Então é interessante Ou você banir Ou está preparado para eles Ou usar um Alone e Lost Canvas Para diminuir a barrinha Que ele enche bastante Então embora o Gestalt Ele seja uma unidade Que me chamou muita atenção positivamente Ele tem muitos Cautas no meta Que deixa ele Uma unidade Não tão interessante assim Se não tivesse esse tanto De personagens top tier Eles são top tier Shiryu Thanatos Serafina Shou M.M. Faz com que ele perca Bastante a efetividade dele Porque você vai enfrentar Vários vezes Esses inimigos Então Vai ter luta Que ele vai conseguir Dar aquela mitada Super de boa Mas vai ter luta Que esse tanto de flecha Às vezes não vai parecer Tão eficaz Igual é um Shou M.M.M. Ou até mesmo Shiryu Divino Ou vai atrapalhar Contra um Thanatos Contra uma Serafina Lá congelando você Ou usando O dano em área Do Thanatos Então no geral Tem que ter um banimento Bem estratégico Avaliar e também A formação do inimigo Para que ele seja Seja mais efetivo Quando ele joga Quando ele joga Quando não tem Muitos Calter Eu sou um Calter Por exemplo Né Desses que eu citei Aqui Do Gestalt Ele consegue jogar bem Ele consegue mostrar Aí pra que veio Mas quando aparece Dois Três Desses aí Que parecem Uma certa frequência Cara Cai bastante aí A efetividade Do Gestalt E o Gestalt Precisa de formação Então fica ligado Se você só colocar O Gestalt Bem aleatório Na formação Ele não será Tão efetivo assim Depende aí Da sua formação Gerar energia E gastar energia Para que ele cause Mais dano também E obviamente Vai depender Da formação Do inimigo Se o inimigo Vem lá Com uma build Que não gasta Tanta energia Ele também Vai perder Bastante o DPS Então até mesmo Quanto uma build Tapinha onde eu usei Meu combo do Milo Divino O Gestalt Ele teve um DPS Lá muito absurdo Mas porque eu usei O combo do Milo Divino Mas se eu tivesse Uma build tapinha Que a galera Gasta Três de energia Dois de energia Por rodada O DPS do Gestalt Já cai Bastante Porque ele não causa Tanto dano De contra-ataque E você depende De gerar Bastante energia Para que ele fique Com bastante flecha Para chegar na sua vez E usar sua skill 2 E a sua skill 2 E causar bastante dano No inimigo Outra unidade Que me incomodou Bastante é a Juni A Juni também Incomoda bastante A Juni né Ela as vezes aparece Mas quando aparece O Gestalt Fica assim Muito com A efetividade dele Lá embaixo Também de dano No geral Esse CR Trouxe o Gestalt Para o metagame Então ele consegue Ser competitivo hoje Obviamente Depende de algumas Situações aí De quem que você Está utilizando De quem que você Vai enfrentar também Como assim Nem eu posso Estar utilizando Os personagens que eu quero Nem sempre Porque existe banimento Então depende aí De algumas unidades Interessantes da sua formação E depende aí Da equipe do inimigo também Mas no geral Ele está bem efetivo E é mais efetivo ainda Se você Banir corretamente As unidades inimiga Obviamente Quanto mais alto Você está no rank Mais banimento Você vai ter E fica mais interessante Ainda jogar Com o Gestalt Então Lá no Imortal Lendário Que tem o banimento Tríplo E quando o quádruplo Entrar em vigor Também O Gestalt Possivelmente Poderá ser uma unidade Muito mais Benquista aí No metagame E agora Fica aquele hype Para ver se ele vai Aparecer No Jamiel Nos próximos dias Mas é Por enquanto é isso Que eu tenho a dizer Sobre o Gestalt No geral Ele está uma unidade Até ok Eu diria aí Mediana Mas não descartável Dá sim Para jogar com ele Eu vou deixar agora Vocês com um corte Da live Mas se vocês quiserem Ver o vídeo Do Milo Divino Eu vou deixar nos cards Caso vocês queiram ver A live completa Jogando um pouco Mais de uma hora Com ele também Vou deixar no comentário Fixado um vídeo Da live Jogando mais de uma hora Com ele Vou ficando por aqui Comenta aí O que vocês acharam Do Gestalt E a gente se vê No próximo vídeo Valeu E fui Vamos lá Dar aquela Ressurreição Tomar um de brinde O ricochete Aqui Tudo que ele tem Tem essa demônio Aqui também Da Da pasta Vou parar de atacar Eu hein Que personagem comba um bem Com o gestalt Tem o Milo Tem o Aloni Vocês já conseguiram pensar Em outro personagem Comba bastante Com o gestalt Com o Tragio Com o Tragio Sapuri Também óbvio né Vamos colocar aqui Combos interessantes Hermilo Aloni LC Tragio Sapuri Ele é muito bom Com o Tragio Com o Tragio Com o Tragio O Tragio O Tragio O Tragio O Tragio Também é bom Recupera a energia Uau que roda sim Viu Aí Só pra reviver Literalmente né Essa build aí Que você tá utilizando Diga-se de passagem Ah vamos eliminar aqui Quem que ele vai reviver ali Eu não lembro Ah o Aldebaran Aldebaran Beleza Deixa eu pensar Dá pra usar um choque aqui Vamos dar um choque Às vezes não né Pô mas tá demais Vamos tentar eliminar Os seus Ah mas tá osso né Ele tenta eliminar Só que seus Vai dar aquela curada Básica Vai lá vai tomar um choque De brinde também Que que é isso Cadê o choque Nem deu choque Para mais flechinhas aqui 3 flechinhas só Então tá Então tá É Vamos deixar o veneno Então aqui Então tá né É novamente O Gestalt Passando aí Do cano Eu acho que ele fez A ordem errada né É pra ter dado O ataque básico E ainda tomou Mais duas flechadas De bônus A sério Que ele dá Um contra-ataque Pra cada flechada Pô Shiryu É cabuloso Antes da gente jogar A gente já perdeu Olha o dano Que o cara Tá causando Olha isso Que ele dá